Mais uma canção, escrevi pensando em você, te quero tanto que não, me sai da cabeça Esse seu olhar, o seu jeito de falar, me faz perder a razão, me faz flutuar Oh yeah, come on, mais uma canção, escrevi pensando em você Te quero tanto que não, me sai da cabeça Esse seu olhar, o seu jeito de falar, me faz perder a razão, me faz flutuar Sonho com você, esqueço de te esquecer, conseguindo que eu não te vejo Bate a solidão, mas logo passa, quando você me abraça Eu perco a fala, meus pés saem do chão Eu acho que é amor, oh, oh, mexeu com meu coração Yeah, yeah, de onde vem tanto o amor, oh, oh, mexeu com meu coração Yeah, yeah, de onde vem tanto o amor, oh, mexeu com meu coração Eu acho que mais uma canção, escrevi pra te falar Que sou refém da emoção Prisioneiro nas suas mãos, eu vou mergulhar Bem mais fundo nesse mar Eu quero me afogar Eu quero me afogar Nessa paixão Eu sonho com você Esqueço de te esquecer Um segundo que eu não te vejo Bate a solidão, mas logo passa Quando você me abraça Eu perco a fala Meus pés saem do chão 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 Eu te vejo Eu vou me afogar Eu me afogar Meus pés saem do chão Meus pés saem do chão Eu te vejo Não posso pensar em viver sem você Eu não me vejo tão sozinho assim Não quero me entregar por inteiro a você A você Oh yeah, no, no, no And what you get, amor? Oh 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 Me show com meu coração Girl, yeah, yeah And what you get, amor? Oh 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 Me show com meu coração Girl, yeah And what you get, amor? And what? Oh 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 yeah Oh 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 Okay yeah Yeah, 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 yeah Tchau, tchau.